Eu tava no sétimo ano da escola e eu conheci uma garota que de cara a gente se deu super bem. Nós duas tínhamos acabado de chegar na escola, então começamos a conversar e foi muito legal. E essa amiga, ela tinha uma deficiência, ela nasceu com uma perna maior do que a outra. O que assim, não mudava em nada, porque ela era tão legal, gente boa, simpática e bonita. Ela tinha um cabelo lindo, um rosto maravilhoso, que a deficiência dela passava batido, sabe? Enfim, a gente foi ficando juntas, o tempo foi passando, até que fomos pro ensino médio. Cada uma foi pra uma escola diferente, mas como nós tínhamos um grupo de amigos em comuns, a gente sempre tava em contato, a gente sempre se encontrava e deixava essa amizade cada vez mais forte. Acontece que essa amiga, ela nunca assim foi rica, mas ela tinha uma condição de vida boa, sabe? Então ela era muito legal. E com o tempo, os pais dela começaram a crescer, evoluir mais financeiramente e a gente começou a zoar ela, porque ela tava vivendo, viajando, passeando, postando fotos bonitas. Então toda vez que a gente se trombava, a gente se encontrava, a gente zoava ela, falava que ela era rica do rolê, que ela era burguesinha, mas não passava de uma brincadeira, né? Porque ela tinha uma condição, mas ela não era, ó, esse luxo todo. Mas a gente gostava de zoar ela. E eu não sei o que que aconteceu, que começou a chegar um tempo e eu não tinha tomado consciência do que tava acontecendo. Mas foi acontecendo assim. A gente queria ir pra um restaurante. Ela já não tava aceitando ir naquele restaurante que a gente gostava de ir. Tinha que ir num restaurante chique, um restaurante luxuoso, um restaurante de status. E tipo, nem todo mundo queria ir naquele lugar. E garotos, se a gente mostrasse algum garoto pra ela, ela desprezava o garoto pelo jeito que o garoto vestia, ou pela vida do garoto, sem ela nem conhecer, sabe? Ela queria só garotos ricos, que frequentavam lugares que nem ela frequentava. E assim, foi ficando um pouco distante da realidade, tanto de mim quanto das minhas amigas. Mas mesmo assim, a gente continuava ali do lado dela, tratando ela super bem, sempre chamando ela pra sair, gostava muito dela. Até que teve um dia que a gente tava todo mundo junto, e os papos dela eram muito assim. Ai, meu pai comprou, ai meu pai fez, ai porque eu vou, porque eu fiz, porque eu comprei, porque eu tenho, porque eu viajei, porque eu paguei, porque eu gastei. Tudo era muito ela, e tudo era sempre esse papo, sabe? Acabou aquela coisa assim, de falar sobre sentimentos abstratos, por exemplo. Tudo era focado pro lado material. E a gente foi percebendo isso, e a gente não entendia se ela tava sendo daquele jeito, porque a gente brincou muito de chamar ela de burguesinha, ao ponto dela trair essa burguesa inteira pra dentro dela, ao ponto dela, sabe, do ego dela subir, ou se realmente, a gente entendeu o que aconteceu. Chegou um momento, que ela queria muito um iPhone, e ela não aceitava ter outro telefone se não fosse o iPhone. E o pai dela falou que não ia dar o celular pra ela. Ai, detalhe, toda vez que ela queria alguma coisa, ou ia no show, uma roupa, uma bolsa, alguma coisa, e ela pediu pro pai dela, e o pai dela falava que não, ela sempre deixava bem claro de que era porque não era por falta de condição financeira. O pai dela tinha muito dinheiro, é porque o pai dela implicava com ela, entendeu? E tipo, o que que tem? A gente também passa por isso, entendeu? A mãe e o pai da gente nem sempre quer dar dinheiro pra gente mesmo, a gente também tem que trabalhar e ter nossas coisas, sabe? E ela decidiu que queria trabalhar, pra poder comprar o iPhone dela. E aí tinha uma menina da minha sala, que ela trabalhava numa loja, a gente tava precisando de funcionária. E eu falei, bom, eu vou indicar a minha amiga, né? Pra ela, já que ela tá precisando de emprego. Falei pra ela, ah, eu vou te indicar no trabalho da fulana, lá na loja dela, tá precisando de funcionário. Ela olhou pra mim e falou assim, tá louca? Claro que eu não vou trabalhar lá, sua amiga me conhece. Você acha que ela vai pensar o que de mim se ela me ver trabalhando lá? Ela vai achar que eu tô precisando. Tipo, naquele momento a minha ficha caiu. E eu falei assim, ué, mas não tá precisando, não? Tá procurando emprego por quê? Porque tá precisando, né? E aí eu comecei a perceber que a vida dela girava em torno de status. Era uma mentira. Ou seja, ela queria arrumar um emprego, mas ninguém sabia que ela tava trabalhando. Pra ela comprar o que ela quer, mas pra falar que ela comprou sem... Os valores invertidos, né? Na minha casa, o normal é... O bonito é falar que eu sou independente, que eu trabalho, que eu tenho meu dinheiro, que eu comprei minhas coisas. E pra ela, ela é feio. Ela falar que ela é funcionária, que ela trabalha, que ela compra as coisas dela, porque tem que ser ganhado, tem que ser do luxo, tem que ser vindo de presente dos pais, tem que ser da mesada, né? Então, ela começou a ficar tão fútil, começou a ficar tão insuportável a presença dela, começou a ficar tão chata, começou a ficar tão soberba, que a soberba dela começou a cegar ela. E a gente foi perdendo total intimidade. Eu fui me afastando, as meninas também foram afastando delas, porque realmente os papos não cabiam, os lugares não cabiam, os vestimentos não cabiam, as ideias não cabiam. Chata pra caramba, de verdade. Ela deixou, né, de ser aquela garota humilde que ela era. E outra coisa, eu acho fera. A pessoa tem que ter dinheiro mesmo, tem que viajar, tem que curtir, tem que falar, tem, tem mesmo. Só que a humildade, ela tem que prevalecer. Eu acho fera uma pessoa que tem condição financeira, que tem muito dinheiro, que pode ir pra todos os lugares, mas tem a humildade de sentar num barzinho com os amigos e tomar uma cervejinha, tem a humildade de ficar na pracinha, jogando conversa pra cima, comer num lugar mais simples, onde todo mundo gosta de comer, porque todos os amigos gostam de comer ali. E não perder esses valores. É o que minha mãe me explicou, né, são princípios e valores da vida. E a gente acredita que ela se deixou levar pela soberba, pelo ego, a gente não sabe se de fato ela virou uma burguesa e ficou cega pras coisas simples da vida, ou se a gente chamou ela tanta de burguesa que ela acabou atraindo isso pra ela e montou um personagem que ela não consegue se desmontar mais. A gente não sabe o que aconteceu, mas hoje ela tá sozinha, a gente percebe que ela anda muito sozinha, ela não tem mais amigas e perdeu amigas de verdade, amigas verdadeiras, que gostavam dela pelo jeito que ela é. E também passa pela nossa cabeça que às vezes ela tenta suprir, sabe, essa necessidade de ser perfeita, das fotos serem percáveis, de ser sempre a melhor, pra cobrir a rejeição de ter essa deficiência, da perna ser do tamanho uma da outra, sabe? A gente não sabe o que é que acontece, o que motiva ela a ser e agir como ela tá sendo e como ela tá agindo. Mas deixa um recado pras pessoas, não deixa o status, o lado material e o dinheiro comprarem a sua postura, comprarem a sua essência, comprarem a sua dignidade, a sua honestidade, a sua verdade, a sua amizade. Independente de qualquer coisa, continue sendo você, porque o dinheiro, ele vem pra comprar coisas materiais, mas o sentimento de amor, ele só é dado por outro amor e dinheiro não compra isso. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Achei essa história super legal, porque infelizmente tem pessoas que realmente elas não conseguem colocar o ego delas nos lugares ou não conseguem perceber que tá sendo soberbo. A gente tem que ter cuidado com tudo. Às vezes a gente tá num ambiente simples, um comentário que a gente faz, uma crítica que a gente faz, tudo isso pode parecer que a gente é soberbo. Então imagina se você gosta de parecer soberbo, gosta de parecer rica e você acaba montando mesmo uma fita em cima dos seus amigos e perdendo grandes amizades por bosteira, por bobeira. Gente, não tem coisa mais legal do que você ter muito dinheiro e você poder ir no lugar mais caro da cidade, mas você também ter a humildade de um lugar mais simples. Fica de exemplo pra você que tá aí por esse processo de crescimento, você começando a gostar de coisas de valor, coisas de luxo, não tem problema nenhum, tem que gostar mesmo. Mas não perca a sua essência, não perca os seus princípios, porque isso aí ele sempre vai te levar pelo melhor caminho, acreditem. E se você já passou por isso, me manda sua história no direct Instagram ou aqui no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.